E André, Escudeiro, Guilherme, recebe na meia-lua, tocou pro André, tá valendo, toque pro gol! GOOOOOOOL! André, arrepia André, manda a bola pro gol e o Atlético faz 2x2. Repetindo a história do primeiro tempo. Na primeira etapa o Nacional fez um gol, logo em seguida o Atlético empatou. Agora no segundo tempo, a mesma coisa. André, aos 13 minutos da etapa final, manda a bola pro gol. Olha a posição do André, legal a posição do André, no toque do Guilherme. E o André marca o sexto gol dele no campeonato. É co-artilheiro da competição, empata com o Elton Paulista do Cruzeiro. Ambos com 6 gols, 2 para o Atlético, 2 para o Nacional. Guilherme fez boa.